Conhece esta palavra? Candeia? Conhece? Candeia? Que diabo? Não! Não! Sabe candeia? É um grupo? Oi? Oi? Bandeira? Não! Não tem a ver com bandeira. Mas fiquem tranquilos, fiquem calmos, bem calmos. Olhem só! Marcos 4, 21. Ele, essa pessoa, quem é essa pessoa? Jesus. Não é Marcos, não! É Jesus. Ele, a palavra eles se refere a Jesus. Ele lhes disse. Disse a quem? Aos discípulos. Isso. De novo. Quem traz uma candeia? Poxa vida, como assim? Ó, deixa eu explicar pra vocês. Quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha? É o que diz ali a tradução da Bíblia. Ou de uma cama? Ou colocar a candeia debaixo da cama? É, de modo assim que ninguém soubesse, né? Colocaria a candeia debaixo da cama. Acaso. Como é que nós vamos fazer? Acaso. Tem sinal? Isso, gostei. Gostei, hein? Boa ideia, boa ideia. Acaso. É meio assim, de repente, né? Acaso. Gostei, legal. Ah, mas eu acho que não vai ficar legal porque tem sentido diferente. Desculpa. Bom, enfim. Vamos deixar de lado. Por isso? Por causa? Não. Complicado, né? Tá. Vamos colocar um mas. É, vai ficar legal. Vamos substituir o acaso pelo mas. Porque ele fala de uma coisa, fala de outra, depois trata a situação inteira, né? Não é um sinal muito claro a palavra acaso. É um conceito um pouco mais aberto, né? Mas o que é acaso? Você, às vezes, está caminhando pela rua e encontrou conhecido. Encontrou, de repente. Ou, às vezes, você está passando, né? Aí você olha. Que legal, encontrei a minha bolsa. É um acontecimento. Um acaso marca um acontecimento também. Acaso é uma palavra bem peculiar porque depende da situação. Palavra complicada? Depende do contexto? Mas... Vamos substituir essa palavra pelo mas. Não pega a candeia e coloca no lugar apropriado? No lugar exposto? Aí eu fico pensando, né? Eu fico meio em dúvida. Porque o que é candeia? O que é uma candeia? O que é uma candeia? Eu quero ajuda, ué. Me ajudem. Candeia. Não, isso aí é vela. Ah. Isso. Pode ser assim. Acho melhor assim. É, pode ser, né? Eu acho que sim. Acho que dá. Tudo bem. Vamos ver uma foto. Essa é uma candeia muito velha. Muito antiga. Você viu como ela é simples? Olha só. E temos a candeia um pouco mais moderna. A tecnologia de hoje, chique. Né? Você viu ali? Parece uma lâmpada, sabe? Aquele gênio da lâmpada. É. Não é? É parecido, né? Eu acho que é isso mesmo. Ou você não acha? Pois é. Essas duas imagens representam uma candeia. Mas como que usa uma candeia? Você coloca... Tem um orifício ali, né? Um pequeno buraco. E você coloca... Olha só. Tem uma entrada, né? Você coloca óleo ali dentro. Parece que ele é meio que um bordado, sabe? Tem um tecido ali um pouco mais trabalhado que você coloca um fogo, sabe? Assim como tem na vela. Tinha alguma coisa ali na ponta. Aqui nesse outro tem uma abertura. Você tem que abrir essa candeia, colocar o óleo e ali na frente o fogo queimava. Sabe? Diferente, né? Uma mais simples e a outra um pouco mais substituada, mais elegante. Mas Jesus... O que Jesus estava falando? Ele estava falando que eu e você nós parecemos candeias. Ué, mas como assim, pastora? Candeias? É verdade? Jesus fala. Eu e você nós precisamos ser candeias. Ué? Não, mas calma. É muito confuso. Não estou entendendo isso aqui. Como assim? Calma. No passado não tinha lâmpada. Não tinha, né? Energia elétrica. Sabe? Não tinha nem lampião ainda. Não tinha. No passado só tinha a candeia. Só a candeia. Só. E por isso que Jesus fala eu sou a luz do mundo e vocês também devem ser a luz do mundo. Você lembra disso? Que hora é só? E eu fico pensando porque calma, ó eu sou a candeia mas é porque eu não entendi o que Jesus estava dizendo. Jesus estava fazendo uma comparação. Era uma espécie de metáfora. E eu vou deixar claro. Olhem só. Quando Jesus fala sobre candeia ele está falando sobre iluminar. A candeia é simples ok a outra é um pouco mais assim requintada ok mas o objetivo é o mesmo o propósito é o mesmo. Elas foram criadas para a mesma coisa para iluminar. Entendem isso? Ué e eu fico pensando se Jesus disse que eu e você nós somos candeias o que nós devemos fazer então? O que é ser luz? O que é iluminar um lugar? É ter um bom testemunho. É ter um bom exemplo de vida. Vida correta. é fazer tudo da maneira certa procurando a integridade. Se você a sua vida não é direita me perdoa a sua a chama que devia queimar na sua candeia não queima. Por exemplo o que vai acontecer? Você pode observar que é muito fácil você pegar uma candeia assoprar e a chama se apagar. É muito fácil. sabe quem assopra quem assopra aquele fogo é o pecado ele sempre tenta apagar a sua candeia você sabe que você peca você sabe que eu peco aí você tenta reavivar aquela chama mas o pecado acaba assoprando e chega um momento que ela quase se acaba nós fazemos com um propósito com um objetivo lá em Colossenses no capítulo 1 versículo 16 o Padre de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Deus para dar glória a Deus todas as coisas incluem o seu nascimento o meu nascimento todas as coisas incluem os nossos propósitos nós devemos ser gratos dar glória a Deus a minha vida deve estar centrada nas coisas de Deus o tempo todo eu trabalho pensando em Deus eu estudo pensando em Deus estou na faculdade na escola com a minha família eu penso em Deus nos relacionamentos também só penso em Deus porque quando Deus entra na nossa vida ele faz uma coisa sobrenatural você se sente cheio da presença dele essa chama nunca se apaga não é? a sua vida ela é iluminada as chamas dela são tão atrativas são tão bonitas porque Jesus está ali dentro porque Deus está ali dentro o Espírito Santo que habita em nós também traz a iluminação porque um dia os discípulos estavam em uma reunião dentro de uma casa e o que aconteceu? de repente ouviram sons muito altos e ficaram meio alvoroçados assustados eles viam parecia que eles estavam vendo línguas de fogo começaram a ver uma chama na cabeça das pessoas e começou o que? um avivamento era o Espírito Santo entrando nas pessoas avivamento conosco deve acontecer a mesma coisa você acende o pavio e Jesus aproveita olha ali o pavio está pronto e quando você tem Jesus a sua vida passa a ser iluminada o seu objetivo passa a ser a servir a Deus você não pensa mais em você você não serve pastor você não serve igreja não você serve a Deus só a Deus entende isso? porque eu e vocês somos candeias eu não estou falando isso para vocês não está vindo de mim isso Jesus fala isso para a gente e eu lembro que quando eu li a Bíblia eu acho que era pelo menos umas 5 e meia 6 horas da tarde lá em Israel a terra estava escurecendo já e Jesus ficava procurando cadê a candeia está ficando escuro encontrei e colocam fogo ali e a candeia se acende e fica ali tudo iluminado eles colocam em um lugar fixo colocam ali no centro de alguma coisa para que a candeia possa iluminar todo o lugar e que eles possam achar as coisas conseguirem fazer outras coisas mas se a chama apagasse o que ia acontecer? ia ficar todo mundo na escuridão e tromba aqui e bate ali e arranha aqui ia ficar uma confusão mas eu quero te dizer uma coisa que o mundo ele está na escuridão o que o mundo precisa? ele precisa de você e precisa de mim ele precisa da sua chama da minha chama da nossa chama porque se a pessoa não sabe o caminho certo para onde que ela vai? como é que ela vai chegar na verdade? ela não vai chegar na verdade eu e você nós precisamos queimar arder em chamas para que as pessoas que estão à nossa volta possam olhar para a gente e perceber que nós temos uma coisa diferente e somos de Jesus entende isso? a sua vida deve girar em torno de ser uma candeia mas olha só você conhece a palavra reabastecida? colocar de novo alguma coisa assim é, pode ser pode ser isso mais fácil ó gente mais fácil você está dirigindo quem tem carro levanta a mão mas mesmo que você não tenha você sabe que está ali dirigindo e o velocímetro está aumentando sabe né tem todo o painel ali do carro ali tem indicador de combustível e o combustível vai acabando aí começa que ela desesperada eu preciso abastecer logo e procura aqui procura ali e encontra o lugar não, não pode colocar aqui gasolina não sei o que você está reabastecendo entende? é isso olha só e a candeia ela demora acho que em média três dias para se apagar porque o óleo vai se acabando vai se findando e conosco acontece o mesmo nós precisamos ser reabastecidos porque por exemplo você vem aqui hoje no culto você senta e está curioso né aí vamos ver o que eu passo aqui para falar aí é avivamento legal, legal tem sinal novo tem palavra nova eu quero aprender eu quero, eu quero aí você guarda para você porque você aprendeu e está tudo bem está tudo na boa e amanhã aquilo vai se esvaindo vai findando e chega um dia que você esquece e já não lembra o que aconteceu e começa a ficar desesperado mas eu estou sentindo um vazio como que nós podemos nos reabastecer? hoje você vem aqui para aprender e amanhã você vem de novo aprender aí você chega na sua casa lê a palavra de Deus medita nela estuda pensa 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 aí você reabastece todos os dias a semana inteira você precisa disso leia sabe cresça se desenvolva não porque não esperar chegar sábado para abastecer está quase acabando o tanque ele me dá para sábado não sábado dá sábado dá aí você está tanque cheio a semana vai passando os dias vão passando e o seu tanque vai diminuindo é que ele fica vazio e aí aí você perde é verdade que eu tenho contado e vou contar para vocês que esse tanque vazio é porque você tem escolhido o pecado você precisa fazer o contrário se encher das coisas de Deus tá fazendo isso está ótimo mas todos os dias você tem que se reabastecer ficar firme não saia do caminho não se desvie porque aí por exemplo você olha para a sua vida você percebe que a chama está apagando não tem vontade de orar opa isso é um alerta vamos orar vamos orar para que a chama volte a queimar já aconteceu isso com você sabe ah pastor estou com preguiça de orar sabe uma preguiça não para que ir para a igreja e ler a palavra de Deus não precisa porque o português ah pastor vou te contar é muito difícil o tanque vai se esgotando eu e você nós precisamos nos reabastecer tá certo não se esqueçam disso você sabe porque a candeia não pode apagar e quando ela se apaga então ela não presta como fazer com que a chama volte a arder trabalhe para Deus sirva a Deus vá para uma célula você já tem uma célula já vai dispor alguma pois é porque se você não vai na célula então o seu pensamento desculpa ele é mais fechado você não vai aprender tanta coisa como é que você vai evangelizar hein você já tem ensinado as pessoas ou sua chama sempre esteve apagada ninguém vai poder acender por você você não pode todos vocês que estão aqui devem aprender como ser candeia eu cantei aqui queima por exemplo você está num carro mas o carro não tem gasolina o que acontece com o carro não serve para nada se não anda para que vai servir não é natural pensar desse jeito mas aí tem um avião mas não tem combustível deixar para lá também eu tenho que usar aqui ou se você é rico e tem helicóptero mas não tem gasolina no tanque como é que faz abandona porque não serve para nada vocês cristãos por favor não se esqueçam de reabastecer sua chama você precisa permanecer firme todos os dias se abasteça ore leia faça com que Jesus seja o frentista que ele venha te atender cada vez mais sabe para que você possa aprender vai não fica parado vai vai de novo de novo de novo tudo bem não deixe sua luz apagar não você precisa deixar a luz acesa acesa queimando ardendo todos os dias por exemplo você veio aqui hoje para o culto que louvor bonito né pessoas estão aqui e aí todo mundo canta mas e aí você para de louvar ou como é que acontece não você continua vem para o culto aprender por exemplo a palavra reabilitação perdão reabastecer é um sinal novo mais uma palavra nova é aprendizado não sei se você sabe mas eu voltei a estudar hebraico esse ano eu voltei a estudar hebraico em janeiro fevereiro agora estamos em março todos os dias pelo menos uma palavra eu tento memorizar tento aprender todos os dias é verdade hebraico bem complicado porque é uma língua totalmente diferente eu fico pensando as formas de colocação da palavra de conjugação e tal você precisa assim como eu faço esse estudo você surdo vai aprender português vai um pouquinho de cada vez vai aprendendo coisa nova vai o que você não pode fazer é parar de abastecer não sempre abasteça sempre cresça ande com Deus amém vamos orar então Jesus nós acabamos de aprender algumas coisas tão simples mas que são muito sérias bem sérias ensinar sobre a candeia o que eu vou falar sobre a candeia Senhor o Senhor faz uma comparação Jesus fala que nós somos a luz nós precisamos aceitar essa luz para que nós possamos mostrar o Senhor apresentar o Senhor para outros lugares nos abastecendo todos os dias todos os dias todos os dias o tanque vai se enchendo o Espírito Santo vai crescendo dentro por favor Pai em nome de Jesus Senhor esteja à vontade para estar aqui venha mudar Senhor venha abastecer a minha vida venha fazer queimar aquilo que estava se apagando o Senhor tem todo poder para isso nós não queremos desistir das coisas não queremos sair perdendo nós queremos nos sentir avivados não queremos estar cansados nós queremos estar com o Senhor sempre e sempre é por isso que eu te peço Pai por favor Senhor abençoa abençoa de cada uma das pessoas que estão aqui elas possam ser candeias não olhando para a sua própria vontade mas fazendo coisas para Deus pessoas que um dia vão crescer e vão estudar e vão melhorar que vão ler a palavra de Deus e vão memorizar as referências vão estudar os significados tudo vai ser sólido Senhor por favor Pai é no teu nome é no nome de Jesus Senhor que eu peço que o Senhor abençoe o que ele de cada um que está aqui hoje nos abençoe Deus hoje e para todos sempre amém entenderam? vou fazer uma prova com vocês isso aí não isso isso sinal de candeia ficou esperto hein por que Jesus falou que nós somos as candeias por que? isso para mostrar o serviço cristão mostrar o avivamento mostrar o amor a Deus a influência que um exerce sobre o outro não é? tá certo? e eu pergunto a candeia ela deve ficar apagada ou acesa? acesa né é bem melhor apagada não porque mostra que tem alguma coisa errada com Deus né entenderam tudo certinho amanhã você vai reabastecer certo? e a minha de novo 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 tá? calma não é dar um tiro cuidado cuidado abastecer a sua vida ok? que Deus te abençoe não é? tá? é hypothesis que Deus te abençoe não é? que Deus te abençoe que Deus te abençoe Obrigado.